E aí cidade, é de cara nova, caixa de menino com a banda do mulher Vai bater no seu paredão rapaz, é do sucesso, é do verão Vai segurado filha, vem comigo assim ó Quando eu lançar você vai gostar, seu vopo não vai querer parar mulher Quando eu lançar você vai gostar, seu vopo não vai querer parar Quando eu lançar você vai gostar, seu vopo não vai querer parar filha Vem, 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 caia pra cima, se jogue na dança Vá, 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 o seu poupo que embalança, seu poupo que embalança Balança, seu poupo que embalança, seu poupo que embalança Balança, balança, seu poupo que embalança O seu poupo que embalança, 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 seu poupo que em Balança seu, o Pupu que balança seu, o Pupu que balança seu Balança, 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 balança Corre e pãe O Pupu que balança seu, o Pupu que balança Vai balançando, vai balançando Fortaleza Olha aí tua brólia Quando eu lançar você vai gostar Seu bobô não vai querer parar mulher E aí filha, quando eu lançar você vai lançar Seu bobô não vai querer parar mulher Vem comigo vem, vem Cai pra cima, se jogue na dança Vai, 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 vai O Pupu que balança seu, o Pupu que balança seu Vai, vai, vai O Pupu que balança seu, o Pupu que balança seu Ô seu, o Pupu que balança seu Seu, seu, seu Ô seu, o Pupu que balança seu O Pupu que balança seu Cai pra cima mulher, vem comigo Cai pra cima, se jogue na dança Cai pra cima mulher, se jogue na dança Cai pra cima, se jogue na dança Cai pra cima mulher, é agora, é agora Ô seu, o Pupu que balança seu O Pupu que balança seu O Pupu que balança, balança, balança Seu, o Pupu que balança seu O Pupu que balança seu O Pupu que balança A mulher vai no chão A coibar Piribão Produções Vai escorrer essa marca, Bró É a banda do povo Vai bater no seu verão Receba o saco de cimento Na casa dos beat Coipar Ô mulher Vai bater no seu paredão, ó Seu bumbum não para nunca Vem comigo, vem comigo assim, ó E o bumbum dessa novinha tá descontrolado, irmão Ele não sabe parar, ele não sabe parar O bumbum dessa novinha tá descontrolado, irmão Ele não sabe parar, vá, 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 vá E não para não, para não, para não, para não, para não Vai descendo até o chão, não para, não para Não para, mulher, vai descendo até o chão Não para não, e não para não, e não para não E vai descendo até o chão, não para, não para Vem comigo, ó Bubu pra baixo, bubu pra cima Só não vale errar um passo Bubu pra cima, bubu pra baixo, bubu pra cima O seu mundo é demais, ó Mais um bubu dessa nova E mais um bubu dessa nova E mais um bubu dessa nova E mais um bubu E não para não, para não, para não, para não, para não, para não Vai descendo até o chão, não para não, para não, para não E vai descendo, descendo não, para não, não, para não E vai descendo até o chão, não para, não para O bumbum dessa novinha tá descontrolado irmão Ele não sabe parar, ele não sabe parar O bumbum dessa novinha tá descontrolado irmão Ele não sabe parar, é agora, vai E não para não, para não, para não Para não, para não, para não Vai descendo até o chão Não para não, para não, para não Não para não, vai Não para não, não para não Colar Não para não, não para não Não para não, não para não Ei mulher Bubo pra cima, Bubo pra baixo Bubo pra cima mulher Já não vale errar o passo Bubo pra cima, Bubo pra baixo Bubo pra cima, Bubo nessa novinha Faz o Bubo nessa novinha E mais o Bubo nessa novinha Faz o Bubo nessa novinha Pegas o Bubo E não para não, para não Para não, para não Vai descendo até o chão Não para não, não para não E não para não Vai descendo Vai descendo Não para não E vai descendo até o chão Não para, não para Não para não, não para não A mulher não te ensina, ó Mas o Bubo nessa novinha Tá descontrolado, irmão Ele não sabe parar Ele não sabe parar Ele não sabe parar O Bubo nessa novinha Tá descontrolado, irmão Ele não sabe parar Vá, 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 vá E não para não, para não Para não, para não Para não, para não Vai descendo até o chão Não para, não para Não para não, mulher Vai descendo, descendo Não para não, não para não Não para não, não para não, não para não, mulher Bubu pra cima, bubu pra baixo, bubu pra cima mulher Só não vale e erra um passo Bubu pra cima, bubu pra baixo, bubu pra cima Eu te quero Vem mais um bubu nessa nova Vem mais um bubu nessa nova Mais um bubu nessa nova Vem mais um bubu E não para não, para não, para não, para não, para não, para não Vai descendo até o chão, não para não, para não, para não Ai mulher, desse jeito você me maltrata, olha Oh não, para não, não para não, vai 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 Abre a mara e escancar a broga, essa vai bater no seu paredão Colei pano a parada, eu vou explicar o sucesso, presta atenção É fácil, é prático, todo mundo tá fazendo, é fácil, é prático, vem fazer esse movimento É fácil, é prático, todo mundo tá fazendo, é fácil, é prático Joga o corpinho pro lado, joga o corpinho pro outro, bote a mão na cabecinha, vai descendo bem gostoso Joga o corpinho pro lado, joga o corpinho pro outro, bote a mão na cabecinha, é agora Vá, 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 vem molinho, 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 mão do joelho Molinho, molinho, vou descer devagarinho Molinho, 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 mão do joelho Molinho, molinho, ele é no chão Molinho, molinho, vou descer pra no joelho Molinho, molinho, vou descer bem, descer bem Molinho, molinho, vou descer pra no joelho Molinho, bote a mão, né? Bote a mão na cabeça, desce gostosinho Bote a mão na cabeça, mulher Desce gostosinho Bote a mão na cabeça, desce gostosinho É agora, vai, 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 vai Desce, desce gostosinho Vai no chão, mulher Desce, vai no chão Desce pedido com a manhã Olha aí, pão, a manguinha Desce, vai, vai Desce, vai gostosinho Desce gostosinho Desce gostosinho Desce gostosinho Vai no chão, vai, vai no chão, vai É fácil, é prático Todo mundo tá fazendo É fácil, é prático Vem fazer esse movimento É fácil, é prático Todo mundo tá fazendo É fácil, é prático Vem, 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 vem Bota o corpinho pro lado Joga o corpinho pro outro Bote a mão na cabecinha Aparecendo, aparecendo Joga o corpinho pro lado Joga o corpinho pro outro Baixa a mão, baixa a mão Vai mulher, vai, vai, vai Maliu, maliu Bota no joelho Maliu, maliu Desce bem devagar Maliu, maliu Bota no joelho Maliu Adelso estourar Maliu, maliu Bota em cima do joelho Maliu Maliu, mulher Bota a mão na cabeça Desce gostosinho Bota a mão na cabeça, mulher Desce gostosinho Bota a mão na cabeça, mulher Bota a mão na cabeça, mulher Desce gostosinho, desce mulher Vai no chão, vai no chão, mulher Eu te quero, filha, vou desce gostosinho Desce gostosinho, abre a bola, escancara, brother Chegou a cola e fã, pra bater Minimal Produções, essa é a marca Tá pesado, tá pesadão É o chimete do comando, legal Rodinho no cabaco E aí, filha, vai ter festa Lá na minha casa hoje, princesa Mas eu me esqueci de te falar Que a festa é só de cabide Presta atenção, ó É festa de cabide E hoje a entrada é liberada Pouco homem, muita mulher Pra festa ficar falada Escolbits tem uísque Pras novinhas oriçadas É o som que tá batendo Cola e panta na parada É o som que tá batendo Cola e panta na parada Eu só peguei o adanada Olha o zorra Olha o zorra Olha o zorra Sorra, 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 sorra Só peguei, só peguei Cola e panta Vai se dar Só peguei o adanada Sete, nove, nove, trinta e quatro Vinte e nove, meia, três Biribau Produções É festa de cabide E hoje a entrada é liberada Pouco homem, muita mulher Pra festa ficar falada Escolbits tem uísque Pras novinhas oriçadas É o som que tá batendo Cola e panta na parada Escolbits tem uísque Pras novinhas oriçadas É o som que tá batendo Cola e panta legal Mas se me diz pra bola não Biribau Produções Vai se segurando, mulher Por quê? Só peguei o adanada Por quê? Vá, 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 vá Por quê? Eu só peguei, só peguei Vambora, vambora Eu só peguei o adanada Vai, 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 vai Sorra, 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 sorra Só peguei, só peguei Vambora, vambora Cola e panta Vai se segurando essa marca, brora Vem comendo É festa de cabide E hoje a entrada é liberada Pouco homem e muita mulher Pra fechar fica falada Escolbits tem uísque Pras novinhas oriçadas É o som que tá batendo Cola e panta legal Embaixo e ministro a bolada Virimbau Virimbau Produções Essa é a marca Vai se segurar Por quê? Só peguei o adanada É agora, é agora Vambora, vambora Eu só peguei Eu só peguei, só peguei E aí? Só peguei o adanada Olha o zorra, olha o zorra, olha o zorra Sorra, 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 sorra Só peguei, só peguei Vambora, vambora Só peguei o adanada Vai mulher Vai mulher Eu só peguei, filha Virimbau Produções Essa é a marca Vai bater no seu paredão Cola e panta 1.0 Cola e panta Tá indo e panta E aí, cidadinha Tá batendo no seu paredão Cola e panta e cara nova, legal Vai segurar nessa marca, bró Vem comigo, ó E aí, legal Abre a mala escancada Tá batendo no paredão A nova moda do verão Abre a mala escancada Tá batendo no paredão A nova moda Eu chamo os parceiros Abre a mala Ao som da cola e panta As maminhas vão no chão Eu chamo os parceiros Abre a mala Ao som da cola e panta Tira o pé, vai Tira o pé, vai Aumenta o som de dê Escancada Vou tá batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, batendo Tira batendo, batendo, batendo No parê não, a nova moda Abra a mala escancada Tá babido no parê não, a nova moda Eu chamo os parceiros, eu abro a mala Ao som da cola e pano, as novinhas vão no chão Eu chamo os parceiros, eu abro a mala Ao som da cola e pano, tiro o pé vai, tiro o pé vai Aumenta o som de Deus Vou tiro o pé no chão, vou jogar a mão Tá batendo, 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 batendo no paradão Tá batendo, 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 tá batendo Eu tá batendo, eu tá batendo, 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 batendo no paradão Tá batendo, tá batendo, é o sucesso do verão Colepa, vai segurando essa marca, adeus, estourado, Fortaleza Vem mais o bumbum dessa negora, ô costa da trilha sonora Mas o bumbum da Patrícia, ô também tá perdendo a linha Ô quando escuta o pagodão, elas não se dão Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão Ai, mexeu, fremeu, ai, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão Ô mulher, aumenta o som que ela gosta, mexa na altura dela Só assim ela se empolga, nossa mara amiga dela Jaqueline, Gabriela, Isabela, também vem do elo dos paredões Rasga o volume no cem Ei, bumbum, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, mexeu, tremeu, vai Bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão Mas o bumbum dessa negona, gosta da trilha sonora Oi, o bumbum da Patricia, também tá perdendo a linha Mas quando escuta o pagotão, elas dança e dão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Vai, mulher, tá feliz Bota o bumbum dela no paredão Eu tiro a mulher, vai, e boto o bumbum dela no paredão Boto o bumbum dela no paredão, boto o bumbum dela no paredão Bota, 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 bota o bumbum dela no paredão Boto o bumbum dela no paredão, boto o bumbum, vem, vem Almenta o som que ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se empaca pra chamar amiga dela Jaqueline, Gabriela, Isabela, também vem Do elo dos paredões, rasga o volume no sem Vem, vambora, vai Boto o bumbum dela no paredão, boto o bumbum dela no paredão Boto o bumbum dela no paredão, mexeu, tremeu, vai Boto o bumbum dela no paredão, boto o bumbum dela no paredão Boto o bumbum dela no paredão, vai mulher Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Estilosa é ela, maravilhosa é ela, estilosa é ela Maravilhosa é ela, toda delícia é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Eu disse que mulher é essa que me deixa alucinado Onde passa, ela para, até o som dos carros Não existe coisa igual com essa qualidade Sabe que é top, top, é a dona E cheirosa que é ela, maravilhosa é ela E estilosa que é ela, é ela, é ela Toda delícia é ela, quem mete dança é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Corre em pé é ela, quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Eu passei lá em Lutinha, eu passei em Minimal Passei lá em Taberaba, como todo mundo faz A vovó faz, a titia faz, a papai faz Todo mundo tá fazendo o movimento do verão O vovô faz, minha prima faz, todo mundo faz É agora, é agora, vai a colé, faz Vai fazendo o movimento do verão Vai na passeio em Buritiba Eu passei em Pirá, eu passei lá em Aracir Eu passei em Cairo Todo mundo, a titia, oi o papai Oi, novinha, todo mundo tá fazendo o movimento do verão A titia, a priminha, seu irmãozinho E a colé, vai, vai, vai E a colé faz, a colé faz, a colé faz Vai fazer, vai fazer A colé faz, a colé faz, a colé faz Vai segurado Novinha, hoje é o dia de sair pra noite pra balada quer dançar Quer, 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 quer Ela quer quebrar Quer tomar o uísque, essa agulha separar Faça tudo, faça tudo logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Eu disse sarro na pista, novinha Vai, sarro na pista, novinha Faça tudo, faça tudo logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Eu disse sarro na pista, novinha Eu disse só na pista Só na pista, mulher Só na pista, novinha Novinha, hoje é um dia De sair pra noite pra balada quer dançar Quer, 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 ela quer quebrar Quer tomar um uísque, sarra, bunda sem parar Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Eu disse só na pista Opa, sarra na pista, novinha Novinha, vai Sarra na pista Sarra na pista, novinha Oi, mulher Faça tudo, faça tudo, logo, 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 logo Faça tudo, faça tudo Eu disse só na pista, novinha Serra da pista, é praça da harmonia, só vai que dança 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 Vai, 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 vai Ele sai daqui do pós E foge, foge Se prepare agora Foge, foge Vai fugir E se prepare agora O navio Boa novinha, eu tô te levando pro shopping Será que não pode? Será que não pode? Boa novinha, eu tô te levando pro shopping Será que não pode? Foge, 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 foge Vou se preparar agora Foge, 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 foge Vou se preparar Foge, foge, e se prepare agora Foge, 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 foge Vem comigo assim, ó Levanta a mão e grita os homens que tão solteiros Eu vou abrir a porta do ponteiro Levanta a mão e grita os homens que tão solteiros Eu vou abrir a porta do ponteiro Levanta a mão e grita os homens que tão solteiros Eu vou abrir a porta do ponteiro Levanta a mão e grita os homens que tão solteiros Eu vou abrir Abre, 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 abre a porta do ponteiro Abre, abre, abre a porta do puteiro Olha, levanta a mão e grita os homens que tão solteiro Que eu vou abrir a porta do puteiro Levanta a mão e grita os homens que tão solteiro Que eu vou abrir a porta, vai, abre, abre Abre, 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 abre a porta do puteiro Abre, 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 abre a porta do puteiro Abre, 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 abre a porta do puteiro Abre, abre, é assim ó Foi na casa do George, foi na casa do George Te deixei mancando, te deixei mancando Foi na casa do George, na casa do George Te deixei mancando, te deixei mancando Vá, tô, 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 tô Toma o uísque na goela, tô Toma o uísque na goela, tô Toma o uísque na goela, tô Toma na goela, toma, toma, toma Toma na goela, toma No chão, no chão, no chão Toma na goela, toma, toma Toma na goela, toma Tá exausta aí, tá estressada Tá exausta aí, tá estressada Vai, 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 vai Relaxa, 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 relaxa Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, olha, olha, vai, vai Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Olha, chamei essas lovinhas Para o meu carro fofo Chega do lado, vem fazer um love louco Várias posições que a gente praticou Foi bem assim que eu botei, ela agamou Foi bem assim que eu botei, ela agamou Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo pra cima Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo pra cima Pega de cima pra baixo Eu disse pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo pra cima Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo pra cima Pega de cima pra baixo, que eu meto Olha que eu meto, olha que eu meto Pega de cima pra baixo, que eu meto de baixo Pega de cima pra baixo, meu vento de baixo pra cima Pega de cima pra baixo Essa menina é barril, ela foge pra caralho Tu é barreta, hein? Pra caralho, hein? Essa menina é barril, ela foge pra caralho Tu é barreta, hein? Foge, 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 ela foge pra caralho Foge, foge, ela foge pra caralho Tu foge, tu foge, eu te quero, é Eu disse foge, 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 tu foge pra caralho Foge, foge, tu foge pra caralho Foge, foge, foge pra caralho Foge, foge, foge Olha essa meia, essa novinha, olha o meu cafopo Chega do ar, vem fazer o alvo e louco Várias posições que a gente praticou Foi bem assim que eu botei ela que amou Foi bem assim que eu botei ela que amou Pega de cima pra baixo, meu vento de baixo Pega de cima pra baixo, meu vento de baixo pra cima Pega de cima pra baixo, meu vento de baixo Pega de cima pra baixo, vou Vá, 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 vá Eu disse pega de cima, que eu meto demais Eu perdo, eu perdo, eu perdo, meto até embaixo Pega de cima, que eu meto demais Pega de cima, mulher Pega de cima, que eu meto demais Malandro bravo Malandro bravo Malandro bravo Malandro bravo Penetrada, 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 penetrada Penetrada do malandro Bravo, 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 bravo Penetrada do malandro Do malandro Do malandro Bravo, 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 bravo Penetrada do malandro Balado bravo O penetrada, 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 penetrada Tá batendo, moleque 7, 1, 9, 1, 34 29, 63 Peribão Produções Vai segurando, mulher 7, 5, 9, 9, 16, 8, 7, 14 Malandro bravo Malandro bravo Malandro bravo Malandro bravo E aí? O penetrada, 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 penetrada do malandro Quando é que eu sou o um estúdio? Alorel! Empurra o som, nego! Vai, vai! O penetrada, 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 penetrada Virimbau Produções, essa é a marca, vai segurar Virimbau Produções, essa é a marca.